Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de comércio, quer dizer, mais um vídeo de left Pra ti, deixa o like no vídeo pra ti novos, que lembrando, galera, pra quem não assistiu o vídeo de ontem aí do Projetivo Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então corre lá, já assistiu o vídeo, velho O vídeo tá muito top, galera, tá muito insano Aquele vídeozinho que eu falei pra vocês que ia postar aí, com uma historinha no começo do vídeo, né, galera A resolução, galera, não fica muito boa, porque no Projetivo ainda não tem aquela questão do câmera livre, tá, tropa? Assim como tem no Rush, mas já foi falado aqui pra mim que vai ter, tá, galera? Essa questão do câmera livre, vai ter servidores modos, essas coisas assim, hein, tropa? Enfim, quando o jogo lançar ainda falta muita coisa, né, galera, pra poder lançar o jogo ainda Mas isso não tem problema, parceiro, é o que a gente mais tem, né, Platinovski? Bom, galera, então é isso, eu comecei o novo servidorzinho aqui, galera Bom, começou o servidor Continente aqui, mas só que não é o mapa bom, né, galera O mapa Continente, o mapa legal de jogar, porém, o servidor, enfim, não é muito legal, não, galera Isso que não é um servidor FURIA, tá, é aquele servidorzinho de 3 dias lá também, igual o FURIA Só que é aquele servidor de aumentar a bancada, a prova aqui, o nível de bancada É aquele negócio lá de civilização, esse tipo de servidor aqui, galera, não compensa jogar Porque, sei lá, galera, ele passa muito rápido e você não tem o explosivo ali no começo Tem que esperar virar a 3DZone, aí você tem que conseguir o explosivo, enfim É até fácil de conseguir, mas só que pra quem joga solo, esse modo aqui não funciona muito bem, não, galera Aquele outro modo, parecido com esse, tá, na verdade é igual, né Só que ele é 6 dias, né, tropa, 7 dias, na verdade, como se fosse um BLOD Aquele servidor, sim, né, galera, era um servidorzinho bom, que era, é, tropa de jogar solo Só que depois que mudou esse negócio da atualização, né, galera, que agora é só esperar o segundo dia aí Você tem certeza absoluta que vai conseguir o explosivo, vai conseguir o dinamite, C4, rox, bazuca, as coisas, rastreador Enfim, galera, o loot avançado você vai conseguir com certeza, 100% de certeza Que você vai conseguir assim que mudar a 3DZone, né, galera Do outro dia, 24 horas depois, não é mais igual era antes, né, tropa Porque você, às vezes até que saía do servidor, né, tropa, como vocês viram no vídeo antigo aí Às vezes até quitava do servidor, galera, porque ficava ali no servidor 14 dias, por exemplo Ficava 7, 8 dias fazendo sala de cartão roxa, fazendo airdrop, fazendo o tanque de guerra E nada de achar C4, né, tropa Não achava C4 de jeito nenhum Era ruim, galera, a questão de achar loot, assim, era ruim, galera Pra quem grava conteúdo era ruim Porém, pretos novos, que é o jogo que fica divertido, galera, porque não fica tão fácil Tô dando aqui meu modelinho de base de 3 paredes, né, tropa 3, paredes não, 3 tetos, tá, 6 tetos, na verdade Eu vou trazer um tutorial dela depois aí, tá, galera Provavelmente vai ser amanhã ou depois eu já trago esse tutorial pra vocês aí Porém, pretos novos, essa base aqui dá pra você fazer de dois jeitos, tá, tropa Eu vou fazer ela aqui, já volto com vocês Eu vou fazer um tutorial pra vocês aprenderem como é que faz aí Ó, aqui em cima, galera, tem 3 paredes, ó, 3 tetos, quer dizer E agora aqui embaixo, aqui na fundação, ela tem mais 3 fundações Vou mostrar pra vocês aqui Então como eu tá falando, pretos novos, que eu vou trazer pra vocês aí um tutorial dela Provavelmente amanhã ou depois, tá Esse final de semana, galera, eu não vou tá jogando, eu vou tá em viagem, tá Vou viajar, passeio mesmo, com a família aí, né, tropa E aí a gente vai, eu vou ficar off, né, galera, do jogo Então eu vou ter que gravar um vídeo e reserva pra vocês aí, 3 vídeos Então eu já vou aproveitar e vou gravar esse vídeo aí pra vocês Dessa base aqui, tá, galera, do tutorial 100% pra vocês aí, pra vocês aprenderem como é que faz ela Ó, aqui em cima tem 3 tetos E aqui mais embaixo, ó, tem mais 3 tetos, tá vendo, ó Então se o cara vai dar pelo teto, vão ser 6 tetos Na verdade é 7, né, galera, que eu sempre coloco 1 ou 2 lá em cima É, se eu colocar 2 fica 8, né Mas se eu colocar só mais 1, aí fica 7 tetos Então eu sempre deixo tudo upado pra estilo, tá, galera Toda a base inteira eu deixo upado pra estilo pelo gabinete Então não fica nada aqui sem, é, sem ser upado pra estilo Fica somente a fundação mesmo, que é de ferro, né, tropa No caso as fundações de fora aqui, porque essas de dentro eu também deixo de estilo Então pro cara raidar aqui vai ser bem difícil Parede, também é 7 paredes, né, tropa A parede de fora aqui, como vocês viram, é parede dupla Então ela vai ficar 7 paredes, né, tropa Tem um roof, ó, tava procurando base pra raidar aqui, ó Dando liberação no mapa e acabei encontrando o patina raidando a base, ó Acabou de raidar a base aqui, tropa Vou dar ali o counter raid nele com o facão, bem Let in Ó, ó a parede com dano aqui, tropa Ó, ó a estratégia, platina, ó, coloca 4 bombas É, 3 bombas no chão, ó Duas vai quebrar a parede, uma vai matar ele, ó Aban Ó, falei pra vocês? Ainda coloquei uma bomba mais, tropa Porque uma matou e a outra já finalizou Aban Boa, platina, muito obrigado por ter raidado a base, viu Let in Olha, tem bomba aqui no chão, meu Deus Tô coitado de platinou a tropa Tomou-lhe o famoso prejuízo, bem Vou colocar logo um gabinel Isso que eu vou fechar aqui, né, tropa E eu vou deixar um quadradinho fechado de ferro aqui Coisa que ele deveria ter feito, né, galera Capaz de até quitar o servidor de raiva, coitado Esse platinho vai ficar com raiva, viu Let in Olha, tinha 10 bombas a hora aqui, tropa Ah, as bombas que eu gastei pra matar ele eu recuperei, né Eu recuperei as 10 bombas e mais um pouco Bom, agora eu vou fechar aqui de ferro uma coisa que ele deveria ter feito, né, tropa Coitado, acho que não deu tempo, né, galera O problema é que ele, em vez de fechar a base, ficou mais preocupado em pegar o loot, né, galera Eu vou deixar o loot aqui, tropa Não vou levar agora, não, porque ele tá no report Então eu tenho certeza absoluta que ele vai ficar aqui marcando até eu sair Aí, galera, que eu dei uma juntada no loot aqui, ó As bombas eu já vou levar pra base Porque eu tava colocando base pra raidar Então eu já tava com as bombas travadas na mochila Só que agora eu vou levar de volta, né, tropa Bom, guardei todo o loot aqui, galera Já teletransportei um pouco do loot Não vou sair com o loot agora aqui Eu vou só ir pra base Só que ele vai tá pro lado de fora me esperando aqui Porque ele tá no report Então eu tenho certeza que ele tá escondido em algum lugar por aí Atrás de uma pedra, de uma moita, em algum lugar Só esperando eu sair pra poder me matar com o loot, né, tropa Então por isso que eu vou deixar o loot fechadinho aqui, tranquilinho Na hora que não tiver mais ninguém no report Aí sim eu vou levar o loot embora, né É bom que ele me mata Daí eu já aproveito e nasce na cama, né, galera Porque se eu dar liberação Eu fico, se eu não me engano, 40 segundos esperando Pra poder dar liberação de novo Aí toda vez que alguém me mata Ou um lobo, um animal me mata Fica mais fácil Ah, tinha deixado o loot da porta ainda Olha lá, eu falei Let Que isso, tropa O platina tá raidando Raidou a parede Tá, mas tem uma porta de ferro Será que vai raidar a porta? Não é possível Deve tá com muita bomba, então Meu Deus, tropa O platina vai raidar a porta de ferro Já gastou umas 25 bomba, olha Meu Deus, acelera, acelera Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo Boa, boa, deu tempo Platina Agora eu vou pra essa parede aqui também pra ferro Vou pra tudo pra ferro, olha Colocando bomba Pronto, quero ver raidar agora, platina Ele ia raidar a porta de ferro aqui, galera Eu ia gastar mais 30 bomba óleo 40, né, que já gastou 10 na parede 15, na verdade Que foi, gastou mais 5 na porta Meu Deus do céu Eita, platina Que isso, platinovski É, agora acho que ele quita de vez Tá no repórter ainda, galera Certeza que ele tá por aí Aí eu vou fazer igual eu falei pra vocês, galera Vou deixar o loot aqui guardadinho Só vou levar o loot embora depois Que ele não tiver mais ninguém no repórter, tá Quando não tiver mais ninguém no repórter Aí eu vou levar o loot pra base Pode passar um dia, dois Mas o loot vai ficar aqui A não ser que alguém raid, né Bom, tropa Chegando aqui bem já Não tem mais ninguém no repórter Levar o loot embora E agora eu voltei só pra whipar mesmo Vamos atrás de outra base pra raidar, né, platinovski Chegando aqui na base já também, galera Tem que fazer bomba agora Eu acabei encontrando uma base do outro lado do mapa lá Tá bem longe da minha base, tropa Só que como eu tenho os 3 cofrezinhos ali liberados Aí eu consigo levar 30 bombas de cada vez, né A base lá tá totalmente de ferro Vou tentar raidar pela porta Eu já criei uma estratégia lá pra poder raidar a base Essa é minha outra pontazinha, tá, galera Que eu uso pra fazer o bugzinho da base aqui, do gabinete, ó Lembrando, platinovski Como eu falei pra vocês, tá Essa base Você faz ela com bug, tá, galera Com duas contas Ou se você não tiver outra conta Você pode fazer ela normalmente Sem precisar de fazer bug, tá Eu faço ela com bug Porque é mais rápido pra fazer, tá, tropa Mas, alfa, bug da ban Se alguém chegar em você Platinovski, se você acabar de criar uma conta Nunca usar bug na sua vida Nunca usar um hacker na sua vida E alguém ficar te reportando Você vai tomar ban, platinovski Quem fala que bug da ban É porque a pessoa é meio alesada na cabeça Ou tem alguma coisa na cabeça, tem Cérebro não é, tá, platinovski? Mas alguma coisa tá aí na cabeça dele crescendo ali Então eu não preciso se preocupar com esse negócio de bug Da ban Tem o bug do cavalo que dá ban Mas não é por causa do bug em sigla É porque o bug fica debaixo da terra, tá Então tem um sistema do last land que eles fizeram Daqueles hacks que ficavam entrando debaixo da terra, tropa Então sempre que a pessoa entrava debaixo da terra Tomava liberação E conforme isso ia acontecendo meio direto A pessoa toma ban automaticamente Porque o sistema acha que a pessoa é um hack Que tá andando debaixo da terra E no last, como é cheio de bug, tropa Tem muita gente que toma ban Às vezes por causa de bug Fica dando liberação automática Tem lugar do mapa que você vai ver se vai renascer Se você renasce debaixo da terra, tropa Dentro da água E aquilo lá vão as 4, 5 vezes Pode ver, tropa Toda vez que você acontece esse tipo de bug Aparece pra vocês lá Anomalia reportada Ou seja, cada vez que aquilo lá reporta automaticamente O jogo entende que você tá usando um hack E você obviamente não tá usando um hack É um bug do próprio jogo Só que é um jeito que eles inventaram Pra poder descobrir que os hacks estavam andando Debaixo da terra, né, tropa Acabou resolvendo o problema? Resolveu Só que como sempre, tropa É só fazer ações pelas metades, né Que deveriam ter feito Ó, tem uma base aqui, tropa Vou arraidar online Eles deveriam ter feito isso Vou usar a mesma estratégia, tropa Como o Platinum tá online Tô sem arma, sem nada Vou colocar 4 bombas no chão, ó É 3 bombas óleo pra quebrar a porta Só que eu vou colocar 4 3 quebra a porta Uma mata ele Mas não apareceu? Ah, tem outra ali, ó 3 bombas óleo Quebra a porta E mais uma que eu vou colocar pra matar ele Platinum Falei, tropa É estratégia de mestre, bem É estratégia que você vai criando Conforme você vai jogando Você vai criando estratégia Automaticamente Ah, bando Boa, deixa eu pegar esse loot Que logo Vou quebrar logo Ah, tem mais uma porta ainda Ah, Platinum desgraçado Ah, bando Cadê o loot? Ó, ó Platinum Tá dormindo aí, bem Ó, comprou a... É, é esse mesmo Platinum desgraçado Ah, bando Platinum Comenta aí no vídeo Platinum Que já comprou Sua skinzinha de abelha Platinum Já chupou muito mel Oi, Platinum Tô sabendo Platinum Os Platinum Que é masculino Que gosta de usar skin feminina E geralmente usa brinco Também Fala que é brinco masculino A desculpa deles é essa Ah, não É brinco masculino Aí vai ficar doido Quando vê essa skin aí De abelhinha Nossa, essa combinou comigo Abelhinha Vai chupar mel Agora até Lander os dois Platinum Cria tipo Platinum Ó, a vez que Brincadeira da parte Tem Platinum Que ficam meio Brabos, né Ai, calma Platinum Não leva Pô lado pessoal Platinum É só uma brincadeira Bom, galera Deu uma juntada Um loot aqui Tem até cartão roxo Valeu a pena Valeu a pena Um raidzinho online Foi bom demais Platinum Não comentou nada Na rodada de guerra Nem sabe que é o alfa Que raidou ele Coitado Bom, eu vou levar Esse aqui Tem que... Caramba Faltou três ainda Pra fazer o planador Bom, vamos lá Eu tenho que logar Na minha outra conta De novo, galera Senão eu vou acabar Esquecendo a senha Da outra conta Aquela segunda Principal, né Do Android Ah, como eu tava jogando Antes, né, galera Aí eu vou ter que jogar De novo Senão eu vou acabar Esquecendo aquela Senha da conta Tem uma outra conta Também, galera Que tem planador Uma conta antiga Já também Só que eu não lembro Muita senha Se eu conseguir lembrar A senha dela Eu vou capaz de doar Pra vocês aí Alguém aqui no canal Essa conta, tá, galera Com o planador Essa outra conta, trova Tem tanto tempo Que eu não jogo mais nela Que eu não sei mais Se ela é Eu não lembro mais Se ela é Conta de Android Ou se é de iOS, tá, galera De iPhone Mas eu tenho quase certeza Que é de Android, tá, trova Ela, o planador Que ela tem Ela tem, se não me engano O planador, né, trova E tinha alguns talentos Também que eram upados Mas era muito poucos ali Que era uma conta Uma das primeiras Que eu criei também Na mesma época Daquela primeira conta Que eu tinha, trova Principal do iPhone Que foi banida até hoje Não me devolver, né, Pratina E não sabem me falar O porquê também, né, Pratina Deve ser hack, né, trova Eu vou usar o hack no iPhone Pratina Já usou o hack no seu iPhone Oi, Pratina Let the bugs of hackers Pratina Ó, trova Pra raidar essa base aqui, ó Vocês podem ver, ó Estratégia Bem estratégia Pra economizar bomba, ó Você vem aqui no canjim Pra você descobrir Qual que é o lado da porta, ó Ó, porta 3, tá vendo? Então eu vou raidar aqui, ó Agora o Platina Coloca a porta Que não coloca a parede, ó Pra que que eu vou raidar A porta de fora Se eu posso raidar A porta de dentro E passar por dentro? Eu teria gastado 60 bomba óleo Se eu raidar pela porta de fora Mas se eu posso raidar Direto a porta de dentro Eu vou economizar 30 bomba óleo Platin Usar a cabeça Pode fazer base Pra continuar Tem que usar a cabeça aí, Pratina Tá vendo, ó Raidei apenas uma porta Já fui direto na outra Tá vendo? E ainda descobri Qual que é a porta principal Da base aqui, ó E agora só mais cima da bomba ó E pronto Já raidei a base do Platina 60 bomba óleo Aí o Platina faz Coloca um monte de fora na base Só que não adianta nada Tá vendo? Isso aí que eu falo pra vocês, Tropa Tem que criar estratégia Não adianta chegar e fazer uma base De qualquer jeito Olha o bugzinho aqui, Tropa Ó Eu tô vivo Só que... Ah, desbugou Tô vivo, mas tô morto, né? Vê aí o amigo Jocando a brava É Bom, galera Vou... Nossa, já tem muito loot Aqui ainda, Tropa E as fortes tá full, viu, galera As fortes tá full Cada fortes tem 12 forjas na base E cada fortes tem 8 casas Se eu fui queimando, viu? Bom, ninguém não reporta ainda Vamos lá Vamos continuar o nosso raidzinho, então Tá, ficou de noite já, galera Não vou esperar o momento não Porque eles vão acabar Ficando online pra Tina aqui Ou não sei se o que aconteceu com eles Ah, bem Não sei se eles quitaram Ou se... Sei lá Enfim Vamos raidar Pra quem apareceu aqui Acaba respaurando A base Aí acaba eu tenho que gastar mais bomba Será que se ele logasse Que agora ele ia tomar raid online De qualquer jeito, né, Tropa? Meia, tem uma cutelada na caça Tudo do platino Já era, velho Ah, mano Ah, é o platino desgraçado Ah, é bom saber Ó, teu gabinete tá ligado Não compensa raidar o gabinete não, Tropa Vamos ver se tem loot aqui dentro Se tiver muito loot Eu raio do gabinete Se não, raio só a porta Ah, não tem muito loot não, Tropa Eu vou gastar mais... É... É, eu vou fazer isso Vou gastar mais 30 bombólios só Morri na bomba de propósito Faltou um, né, que eu tive que usar ali Do lado de fora Aí voltei na base rapidinho Boa, quebrou-se Acabei gastando 90 bomba-olho, né, Tropa? De qualquer jeito gastei bastante Só que... Bom, eu não vou pegar o gabinete igual Senão eu gastaria aí 190 bomba-olho, né, Tropa? Que é mais 100 bomba-olho na porta de ferro Ó, o lootzinho até é bom É, pagar o raid Não dá pra dizer que pagou não, galera Porque o loot, é... Sufur que tá pra queimar Se eu deixar isso aqui fora Não levar esse sufur que tá pra queimar ainda Deixar ele aqui fora, Tropa Jogar fora E daqui até lá na minha base Farmando Eu vou juntar 10 vezes mais O que tem aqui no baú, né Então não compensou Só compensou pelo... Sufur que já tá queimado, né, galera Porque daí tem o tempo de queimar Esse tipo de coisa, enfim Bom, o gabinete não vou pegar agora não, Tropa Eu acho que não vai ter loot aqui, não Eu tô pensando é o seguinte, Tropa Porque tem aquela base boot, ó Que fica ali na ilhazinha Que lá tem os steel, né, galera Que a pessoa pega Então pode ser que eles tenham o steel no gabinete Que é uma coisa que eu tô precisando Tem como eles não param nem sequer a porta, Tropa Então pode ser que eles não tenham pegado essa base boot ainda Bom, mas é isso, galera O vídeo já ficamos por aqui Continua amanhã Valeu e tchau, obrigado Fui